Aniversário com amigos Ji-woo, tem 9 anos e é popular entre os amigos. Ele estuda em uma escola rural na Coreia do Sul. É um menino alegre e se dá bem com as outras crianças. A professora também gosta dele. Depois das aulas, ele ajuda a professora a limpar a sala de aula. Porém, Ji-woo tinha um problema. Seus amigos não iam à sua casa depois das aulas. Ele sempre visitava a casa dos amigos, conhecia os brinquedos novos e os animais de estimação. Mas, nenhum amigo queria ir à sua casa. Ele ficava frustrado e não entendia por que não o visitavam. Certo dia, Ji-woo convidou um amigo para brincar em sua casa, mas o amigo respondeu. Minha mãe disse que posso brincar com você na escola, mas não posso ir à sua casa. Por que sua mãe disse isso? Ji-woo perguntou. É porque sua casa é uma igreja, o amigo explicou. É verdade. A casa de Ji-woo é uma igreja. Ele é filho de um pastor adventista do sétimo dia, e sua casa ocupa parte de uma igreja. A maioria dos pais frequenta três grandes igrejas que realizam os cultos no domingo, e os pais dos amigos de Ji-woo não queriam que seus filhos fossem a uma casa dentro de uma igreja que realizava os cultos no sábado. Ji-woo contou aos pais sobre a conversa na escola. Eles pensaram por muito tempo tentando encontrar um meio pelo qual Ji-woo pudesse receber os amigos em casa para brincar. Finalmente, decidiram fazer algo especial no aniversário de Ji-woo. Em vez de fazer o que normalmente faziam, convidar os amigos para sair para comer, decidiram convidar os amigos para uma festa em casa. Ji-woo gostou da ideia e orou. Por favor, permita que meus amigos venham à minha festa de aniversário e possamos nos divertir, e que seus pais sejam mais bondosos para com a igreja adventista. Então fez convites para a festa, com o nome e localização da igreja, e os entregou a todos os seus colegas. Finalmente, chegou o dia do aniversário de Ji-woo. Quando a festa começou, dez amigos apareceram. Ji-woo ficou muito feliz. Pela primeira vez, ele poderia brincar com os amigos em casa. A partir desse dia, sempre que há uma programação especial na igreja, ele os convida para assistir. Ji-woo descobriu que quanto mais os amigos vão à igreja, mais aceitam o convite para brincar na casa dele. Agora, três amigos vão regularmente à sua casa para brincar. Ele ora para que algum dia esses amigos também o acompanhem à igreja todos os sábados. A oferta do trimestre ajudará ainda mais crianças, e pais, na Coreia do Sul, a conhecer sobre Jesus.